Salve meus amigos, seja bem-vindo para mais um vídeo aí do canal do Rafa Tô aqui hoje ó, hoje eu tô aqui todo cheio dos aparatos Eu tô trabalhando sem camisa gente, porque eu tô muito branco Tô muito branco e tô querendo pegar um solzinho Eu tô usando o suporte aqui da GoPro Que é pra mostrar aí pra vocês as cenas de hoje Gente, eu quero mostrar aqui pra vocês hoje Olha que lindo esse pé de acerola aqui Olha o tanto de acerola que já tá no chão Olha só Olha só que qualidade dessas acerolas gente Muito boa E elas já estão já, eu tenho que colher elas hoje Deixa eu trazer aqui pro sol Tenho que colher elas hoje porque o pé tá muito carregado E tá caindo já no chão e é desperdício né Isso aqui dá um ótimo suco Você aí que tá assistindo aí, você gosta de acerola? É bom viu? Suquinho de acerola com laranja Ela tá quente, ela tá no sol Mais um suquinho de acerola com laranja, gente É bom demais Pra você que nunca comeu Aliás, pra você que nunca bebeu suco de acerola com laranja Experimenta aí Você vai gostar muito Ó O outro pé aqui ó Esse aqui ainda tá mais Tá mais verdinho Ainda não tá no ponto de De comer Mas gente, essa época aqui é muito bom Porque Choveu E as plantas frutas As árvores frutíferas né Já começam a dar os frutos Olha só, esse outro pé de acerola aqui é o tanto É muita acerola E acaba que a gente nem consegue consumir tudo E fica pros pássaros Os pássaros vêm, aproveitam e se alimentam aí das acerolinhas O pé de manga ó Carregadíssimo A manguinha madura bem ali ó Olha o chão como é que fica O chão como é que fica aqui ó Cheio de manga E gente, deixa eu falar pra vocês Vocês aí Que estão assistindo Alguém sabe aí de um Remedinho Alguma coisa que Pra espantar mosquito Porque essa época aqui na chácara É A gente fica sentado ali na área Conversando né E fica aquele mosquitinho chato Alguém aí de vocês conhece algum Remédio Ou alguma coisa que coloca assim perto Que é pra espantar Porque é muito chato né A gente tá conversando e E mosquito entrando no ouvido Mosquito entrando no olho Então acaba que isso É Até o Rodolfo Ele fala assim Não pai, vamos pra casa Que lá não tem mosquito Porque lá na cidade né Não tem mosquito Então acaba que Que até as crianças Fica incomodada com Com esses mosquitinhos Agora eu vou mostrar aqui pra vocês gente O pé de Pé de jaca Olha o tamanho da jaca que tá aqui ó Gente, olha o tamanho dessa jaca Olha só a minha mão Minha mão tá aqui Essa jaca tá enorme A pena que eu não gosto de jaca Ó Vocês veem o tamanzão da bicha Enorme, enorme E tem mais ali ó Ela já tá Tem umas que tão até apodrecendo já Na parte de cima Acho que é bicho Que vem comendo Ó Tá vendo Aqui embaixo ainda tá dura Tá verde Mas aqui em cima já tá mole Aqui o bicho vai comendo Olha o tamanzão dessas aqui gente É porque vocês aí no vídeo Não sei se dá pra ter uma noção Do tamanho delas Mas é muito grande Essa aqui também já tá dando bicho Aqui em cima E é pesada Viu Não sei como é que esse Que esse galho aqui Dá conta de sustentar E são três ó Ó Tem mais essa pequena aqui ó Tá sustentando essas três aqui Eu tô aqui Eu tô com medo Delas caírem na minha cabeça Ó Porque é o tanto que tem ali pra cima também Ó Grande, enorme Olha aqui ó Tudo gigante É a jaca Acho que o pessoal O pessoal Que não come carne E ele Isso aqui é o vizinho O vizinho cria ali uns cavalos Ali ó É O pessoal Que não come carne E eles fazem um tipo de carne Com Com a jaca Eles fazem um procedimento lá Com a polpa da jaca Que fica parecendo uma carne E eu acho bem legal Essa Esse Eu já vi né Já na internet Mas eu não sei Bem como é que faz Esse procedimento aí Se você que tá assistindo aí Sabe Explica pra gente aí Como é que faz Ó Isso aqui é um pé de Jabuticaba Mas ainda não está Produzindo né E as amoras Aqui gente É a minha preferida Carregado de amora Pretinha Pretinha que é boa Pra comer Hum Eu adoro amora Delícia Olha aqui o tanto Bom Pra você que tá chegando No canal agora Eu me chamo Rafael Eu tava morando em Portugal Quatro anos E decidi voltar Para o Brasil Porque afinal Eu fiquei com saudade De casa E Gente É O Brasil tem seus defeitos Mas Todo brasileiro que já foi Pra fora Sabe que Terra boa É a nossa casa Né Acho que pra qualquer pessoa Né Que sai do seu país Pros portugueses Que Vão morar na França Alemanha Outros países Que não sejam em Portugal O sonho deles também É morar um tempo Fora E tentar juntar Algum dinheiro E voltar pra Portugal Porque Afinal Nossa terra É nossa casa Né É onde a gente nasceu Então não tem jeito A gente já costuma Já cresce Nesse lugar Uma coisa é a criança Brasileira Que nasce em Portugal E cresce em Portugal E Já tá acostumado Com aquela Com aquele ambiente Lí Né Agora a gente Já vai velho Eu já fui pra Portugal Com 29 anos Então assim É difícil A gente deixar De gostar Da nossa terra Até porque É comida É família Tudo Não tem jeito gente Calor O sol Vocês aí em Portugal Que estão assistindo Vocês estão cheios De frio aí já Né Essa época já tá esfriando E aqui ó O calor tá matando Bom gente Eu tô filmando aqui Do suporte Da GoPro Agora E eu não sei Se alguns ângulos Vocês vão conseguir Enxergar bem Tá Mas o que é Que eu vou fazer agora Eu vou pegar Essa mangueira Aqui do chão E vou Encher ali Uma outra caixa d'água Porque nós temos aqui Não sei se eu já mostrei Pra vocês Nós temos aqui Um poço artesiano Isso aqui tá mal feito Tá gente Os críticos aí Vão olhar E dizer que tá tudo mal feito Tá mal feito mesmo Cano exposto Enfim Mas o poço Tá aqui embaixo O poço tá ali E isso aqui Tem que fazer Uma casinha Bonitinha Esconder esse cano Aqui Porque fica exposto Aí pega sol Pega chuva Então é É errado isso aqui Então A gente tá com um projeto Já de organizar Esse poço ali Nós temos uma Aqui em cima Desse quartinho Fica a nossa caixa d'água Ali ó Não sei se estão conseguindo Ver ali São cinco mil litros Caixa d'água Vou pegar ali a mangueira Agora E encher A caixa d'água Dessa casinha Velha aqui Da na frente Porque Essas caixas d'água De plástico Elas não podem Ficar vazias Senão elas Elas estragam Elas ficam Ressecadas E eu tô puxando Essa mangueira aqui Que essa mangueira Já vem direto Do poço A gente liga A bomba E ela manda Dejada direto Não tira Da caixa d'água O ruim É ter que ficar Puxando mangueira Pra todo lado O meu projeto Era fazer Vários pontos de água Pela chacra Que era pra quando Precisasse usar água Não Não ficasse puxando Essa mangueira Aqui Bora lá Agora Vou conectar ali Ah Já vou ligar aqui A gente fez uma ligação A gente fez uma ligação aqui Esse aqui é da caixa d'água E esse aqui é da Que vai pra mangueira Então assim Quando a gente quer usar A mangueira Eu fecho a caixa d'água E abro o da mangueira E depois Quando eu quero Encher a caixa d'água Eu fecho a mangueira E abro da caixa d'água Então como eu vou usar Aqui a mangueira Agora Eu abri esse Registro aqui Se você aí Tá gostando do nosso conteúdo Se inscreve no nosso canal aí Gente Deixa um likezinho Não vai Não vai pagar nada por isso E ao mesmo tempo Ajuda O nosso canal A ser entregue pelo YouTube E aí Nos motiva A fazer mais vídeos Pra vocês assistirem Vocês que gostam aí Desse tipo de conteúdo Pra você aí Que se inscreveu Há pouco tempo Obrigado pela sua inscrição E Pode ter certeza Que eu vou trazer aí Os conteúdos Bem bacanas aí Bem bacanas Um conteúdo bem bacana aí Pra vocês Que se inscreveram No nosso canal Obrigado mais uma vez E tamo junto Se você não Se você não Acionou o sininho aí Das notificações Aciona Ok Toda vez que Eu postar um vídeo Você vai ser Notificado Ok Então Tá ali o Nosso amigo ali André Vem aqui ajudar a gente Hoje Fazer uma limpeza Aqui na Aqui nas plantas Podar Minha senhora Tá aqui Chupando uma manguinha E tu Rodolfo O que você tá fazendo aí Hã Tá vendo as fotos Tá vendo as fotos De quem Eu tô vendo as fotos Quando eu era pequeno Ah Quando você era pequeno E você não é mais pequeno não Não Deixa eu mostrar aqui Pra vocês gente Aonde é que eu ligo A bomba do poço artesiano É aqui ó Então liga esse comando aqui E esse disjuntou E já vai sair lá a água Gente Olha aqui Mostra aí Estica aqui a mão Ah era o Rodolfo Quando era bebê Rodolfo A mamãe E o papai Quando eu era bebezinho Devia ter Tinha quantos meses ali Naquela foto Tinha 15 dias 15 dias só Caramba Olha aqui ó A foto do Homem-Aranha Mostra aqui Ah era o Rodolfo De Homem-Aranha Foi quando você ganhou A fantasia né Deixa o papai Ali agora Tá enchendo ali A caixa d'água Vamos ver se tá indo água pra lá E o problema De tá puxando a mangueira Sempre aparece uns vazamentos Aqui ó Tá vazando aqui Pra ali também Tem uns vazamentos Então A mangueira também O carro Às vezes a gente passa de carro Aqui o carro passa em cima Então é assim A minha vontade era de Fazer uns pontos de água Na chácara né Mas gente Pra chácara vocês sabem né Que nunca acaba o serviço Igual eu já falei várias vezes no vídeo Chácara você sempre acha que tá bom Mas Sempre tem um servicinho pra fazer Eu acho que tá enchendo Ou não Deixa eu ver Deixa eu puxar aqui A água não tá vindo Estranho Só se tá dobrada A mangueira em algum lugar Vai A mangueira não está dobrada Ou será Se eu fiz foi desligar A caixa A bomba Ela já tava ligada O botão Fiz foi desligar Deixa eu ver ali É realmente É realmente Eu fiz foi desligar A bomba Ela já tava ligada Era só ligar O disjuntor Agora vai água Molhar Molhar as plantas Choveu essa noite Pois é Eu comprei mais uma emenda Tem que Olha aí gente Tanto que tá vazando aqui Isso aqui é de ficar puxando A mangueira O carro passa por cima A mangueira vai ficando seca Enfim Os probleminha que Dá pra ser evitado Só que a gente Vai deixando pra depois Semana que vem eu faço Aí depois eu faço E esse depois passa 10 anos E ninguém faz nada Agora sim Tá enchendo lá A caixa d'água Esperar aqui um pouquinho Até ela encher Eu já vou mudar A mangueira ali Pra outra caixa d'água Lá do galinheiro Que tem que encher também Enquanto ali A caixa enche Deixa eu mostrar aqui pra vocês O nosso poço antigo Era esse aqui Eu acho que ele ainda tem água Deixa eu ver Acho que é o tanto de cupim Isso é cupim? Ou é formiga? Acho que é cupim Não dá pra ver gente Se ainda tem água Tá muito escuro lá embaixo Ah não, vi Tem água sim ainda Tem água Mas ele tá sem água-bomba Nós tiramos a bomba Afinal Porque já não é mais utilizado Esse poço aqui Esse poço é antigo Gente Tem muitos anos Esse poço Ele deve ter uns 30 anos E nunca secou Sempre teve água Sempre teve água É... Agora a gente tá na dúvida Se a gente entope ele, né? Ou deixa ele aí Não sei A gente vai decidir ainda Se pode se aproveitar dele Pra alguma coisa Podia ter deixado ele aqui Ligado aqui na casinha velha Mas... Não sei por que que tiraram Eu também não estava aqui, né? Depois eu vou perguntar A minha mãe Por que que... Tiraram essa bomba Não sei se ela estragou Ó... A mangueira que saía dele Não tá aqui, ó Tá ligada lá embaixo ainda Voltando aqui no poço Sem falar que é perigo, né? Ficar esse poço aqui Se bem que aqui Quase não vem criança Mas é... É perigoso esse poço Que tá com essa... Essa tampa aí, né? Alguma coisa... Acontecer algum acidente aqui Então... A gente vai decidir aí De vez o que que vai fazer Com esse poço Porque o outro artesiano lá Ele não tem perigo, né? Ele é fechadinho E esse aqui Esse poço desses antigos Eles são muito perigosos Já... Quantos e quantos acidentes Não já aconteceram Com esse tipo de poço, né? De pessoas que caem dentro Animais, enfim Então a gente vai decidir aí O final desse poço ali Já encheu ali a caixa Agora vou puxar de novo a mangueira Agora vamos encher o... A caixa lá do galinheiro Estamos fazendo aí um remendo Na... Na mangueira furada Eu achei essa fita aí No carro do meu pai Nem ele sabe como é que isso foi parar lá Não sabe nem como é que é, né? Foi algum mecânico Acho que esqueceu Tem segredo aqui nela? Não Não, é só enrolar mesmo Isso é igual o... Borracha de... De câmera de ar Vai enrolando de jeito que está fazendo Aí depois dá um nó Aí o outro projeto que eu quero fazer aqui É trazer a água para o galinheiro Lá da outra caixa d'água Tem que cavar um buraco aqui E trazer o encanamento para ali Porque eu coloco uma boia Ali na caixa do galinheiro Coloco uma boia Ah, é, vocês estão mexendo aí Esqueci Eu estava puxando ali a mangueira E esqueci que eles estão arrumando ela lá Aí, gente Igual eu estava falando Eu quero puxar um cano Ou uma mangueira Lá daquela caixa d'água Pelo chão Até aqui nessa Aqui do galinheiro Porque aí Eu ponho uma boia ali, né? E já não me preocupo em estar enchendo Porque toda a outra vez Eu tenho que botar a escada aqui E encho com a mangueira ali, né? É claro que não é sempre Mas pelo menos uma vez por semana A cada duas semanas Eu tenho que fazer isso Então para eu eliminar esse trabalho Eu tenho que fazer Outro trabalho, né? Que é cavar esse chão aqui Até lá E passar o encanamento Mas aí, né? É igual eu estava falando para vocês Na chácara a gente tem Aqui ficou escuro Na chácara a gente tem Tanto trabalho Que a gente não sabe Por onde que a gente começa E aí Você vai fazendo Você vai olhando E vai fazendo Às vezes você começa A fazer uma coisa Aí vê outra Já pega essa outra E aquela primeira Que você começou Já esqueceu E vai assim Eu ganhei, gente É seis Seis filhotes de É filhote que fala? Pintinhos? Pintainhos? Não sei Seis pintinhos de galinha da Angola Ganhei sete, aliás Só que eles são muito frágeis E aí eu nem falei para vocês Que aquela galinha do vídeo passado Chocou mais dois Então São Um total de cinco pintinhos agora Cinco pintinhos E aí eu botei ali, ó Aqui tem Não sei se dá para pegar Tem quatro Quatro filhotinhos de De galinha da Angola Cocar Que a gente fala, né? Tem quatro deles Escondidos por aí E aqui, ó Já tem esses dois aqui Que já estão meio fracos Eu acho que eles não vão Eu separei eles aqui Mas eu acho que eles não vão Resistir Porque a A asinha deles Já abaixou E quando a asa cai Assim É difícil escapar, né? Eu comprei uma ração inicial Porque ela vem com antibiótico E tal, né? É para eles Mas não tem jeito Quando não é para Para ser Não tem jeito E eu estou dando aí para eles, ó Já nasceu ali mais cinco A outra galinha ainda está lá Chocando ainda Tem lá cinco ovos Vamos ver se vai Vai vingar Pai Pai vai fazer um vídeo para mim Ô gente Tudo bem? Eu estou fazendo um canal, né? Eu vou ter um canal O pai falou que eu vou ter um canal Sabia? Olha o pai Olha o pai Gente, ó Olha só, cadê os pintinhos? Vai, cadê os pintinhos? Já apliquei aqui, ó A espuma Então ela já lacrou Aqui nesse canto Só que aqui, gente Eu não consegui não Ela estava caindo muito Estava desperdiçando muito Espuma Então aí eu vou Bolar outro plano aqui Igual o meu vizinho aqui Falou que é para botar isopor Corta aqui Desse tamanho Põe aqui o isopor Aí eu vou experimentar Ver se vai dar certo E aqui eu joguei Um pouquinho aqui no canto E aqui nesse buraco Aqui também Estava um buraco aqui, ó Tanto aí Aqui também nessa lateral E aqui E aí Aí já acabou a lata ali Mas eu não vou abrir a outra Não Vou deixar a outra lata Para Para a outra Ah, se bem que ainda Faltou esse canto aqui, ó Faltou esse cantinho aqui E o pior é que Essas latas Essas latas de espuma Quando abre Tem que usar tudo Senão ela estraga Agora eu não sei o que eu faço Vou ver se eu Coloco uma outra coisa aqui Em vez da espuma Vai ser o jeito Pedi para o meu tio Que o meu tio estava vindo aqui Agora, gente Eu pedi para ele trazer Um farelo de milho Uma, como se chama? É Quirela, né? Uma quirela grossa Que já tinha acabado aqui Deixa eu botar ela aqui dentro Aí Eu também tenho ali É soja É farinha de proteína de soja, né? Isso é proteína pura Aí como é que eu faço? Eu coloco Quatro medidas de milho De quirela Para uma medida de soja, né? De proteína Porque esse aqui Ele é bem forte Então você não precisa Misturar muito, né? Então é quatro medidas de milho Para uma de proteína, tá? Para você que quiser Colocar aí no seu galinheiro Você pode fazer essa mistura E aí fica mais rica, né? A alimentação das galinhas Fica mais rica em proteína Estou eu aqui em cima agora Enchendo a caixa É porque está Espera aí Para a mangueira não sair Olha Está enchendo aqui dentro Não sei se está vindo para ver Está enchendo aqui agora Aí depois eu Só daqui mais umas duas semanas Eu faço isso aqui de ano e novo Então meus queridos Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se inscreve aí no nosso canal Deixa o like se você gostou Seja bem-vindo aí Para quem está chegando agora Tá bem? Um beijo Fica com Deus Até o próximo vídeo E tchau!